A construção da unidade do Centro Integrado de Atividades do Trabalhador do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia, Senai, segue a todo vapor. Uma obra de aproximadamente 3 mil metros quadrados, que tem três pisos. O material utilizado para a construção é moderno. Para Ivandro Benck, um dos diretores da Fiero, esta obra é de grande benefício à população e tem um grande papel social. Olha, ela tem vários benefícios. O principal que a gente considera é o social. É só os cursos técnicos que vão ser colocados dentro dessa escola, que vão melhorar a qualidade da mão de obra das pessoas, e aí melhorando também sua renda. Então esse é o principal benefício para Pimenta Bueno e para o seu cidadão. É uma obra que está de vento em poupa, não parou a obra. Com certeza. Houve algumas dificuldades, a gente tem alguns intempéries, mas dentro do planejamento, dentro do que a gente vem buscando, a obra está indo, não parou. Um pouco mais devagar do que a gente gostaria, mas ela vai chegar ao seu fim o mais breve possível. Destacou ainda quem são as pessoas que serão beneficiadas pelo Senai. Bom, ela atende a comunidade no geral. Existe vários programas, existe o Pronatec também, que aí tem toda a classificação dentro do Pronatec, mas também vai atender a indústria dentro da sua necessidade. Então se ela necessita um curso específico, ela também pode atender a indústria e os seus funcionários, para que eles possam ser qualificados. Diversos cursos técnico-profissionalizantes serão ofertados, além de cursos específicos para as empresas que solicitarem. O prefeito Jean Mendonça lembra que ter o Senai é um sonho de diversos municípios. Com certeza, é um sonho, acho que não só do município de Pimenta Bueno, mas sonho de todos os municípios, ter um investimento, uma estrutura como essa, tendo o Senai na sua localidade. A Pimenta Bueno é reconhecida como a capital da indústria, no estado de Rondônia, tem inúmeras indústrias aqui, e nada mais justo de colocar um Senai para poder capacitar os nossos jovens, futuros empreendedores, colocando o nosso comércio local, a nossa indústria local do nosso município, e região também, porque fortalece toda a economia, dando facilidade na questão de atendimento, e geração de emprego e renda para todos aqueles que vêm até as portas do Senai Bate para poder se capacitar e melhorar, ingressando de volta ao mercado de trabalho. A empresa responsável pela obra é a Scala Engenharia. Ela utiliza a mão de obra qualificada e contratou todos os seus colaboradores em nosso município, gerando assim empregos e rendas. Primeiramente, foi feito rigorosamente, como padrão da Scala Engenharia, padrão de conduta da empresa trabalhar, sempre priorizando pela mão de obra qualificada, nós sempre buscamos o melhor para qualquer construção que a gente for fazer. Então, assim, foi um passo muito importante que a empresa tomou, até porque é uma tecnologia nova a ser utilizada. Utilizamos obra também qualificada aqui do nosso município, onde a Castilho também esteve fazendo a parte de estrutura, uma empresa conceituada aqui em Pimenta Bueno. Então, isso foi tudo com o maior cautela possível e pode ter certeza que a obra é de 100% qualidade. A obra está bastante avançada e o que se faz neste momento é a parte de acabamento. A previsão de entrega é até dezembro de 2016. A gente pretende aí a parte física, a estrutura da escola, pelo menos no início do segundo semestre estar concluída e até o final do último semestre a gente estar com ela mobiliada para poder colocar ela em atividade no início de 2017, já com os cursos aqui dentro. Legenda Adriana Zanotto